Pessoal, dá uma olhada aqui, ó, aqui, ó, ah, não cara, ó, ó, vamos cavar bem devagarzinho aqui pra vocês verem, ó, ó. E aí pessoal, beleza? Sou o Leandro Furlan aqui do canal Bora Tectar. Cara, estamos aqui num lugar bem bacana, estou de volta naquele lugarzinho onde encontramos as moedas antigas. Então vamos continuar a exploração aqui, ver se aqui que a gente consegue estar encontrando, tá, de novidade nesse lugar. Tá, pra quem não viu o outro vídeo, esse é um lugar que antigamente acontecia muitos leilões na igreja, na peça de um coreto, onde acontecia muitos leilões, né. Então tem objetos antigos aqui, tá, porque essa igreja aqui é uma igreja muito antiga. Então vamos lá, vamos explorar, tá, vem comigo em mais essa aventura que eu tenho certeza que você vai estar gostando. Fica com a gente até o final, tá, vai comentando aqui, já comenta aqui pessoal, Eu quero saber de qual cidade que vocês estão assistindo a gente, tá bom? Se você é praticante de detectorismo, se você gosta de detectorismo, se você tem vontade de praticar o detectorismo. Tá bom? Comenta aqui embaixo aqui que eu vou ler todos os comentários. Então pessoal, então vamos lá, sem mais delonga aí pessoal, bora aí pra mais essa aventura. Pessoal, ó, sinal aqui ó, 31, 32, tá, pode ser um lacre, Mas também pode ser algo bem promissor, hein. Vamos dar uma olhadinha aqui que é, ó. Vambando, depois a gente tampa, a gente tampa esse buraco aqui, cara. Fica zero outra vez aqui, ó. Cara, um lacre. Mas você pensa aí no quantos anos que esse lacre tava enterrado nessa terra batida aqui, gente. Aqui a gente tá aqui numa área onde tinha muita festa, muito evento, num lugar onde tem propício a achar uma edinha antiga. Olha só. Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, sinal bem rasinho aqui ó, 20, 21, pedaçozinho de papel, alumínio. Olha aí ó, vamos lá, um pedacinho de marmita antiga, ó. Vamos conhecendo aí o terreno e vamos ver o que nos espera. Vamos lá, vamos pro próximo. Eu vou estar deixando aqui, pessoal, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá? O nosso cupom de desconto que você pode estar usando no site da minelab.com.br. Você tem direito a 5% de desconto utilizando o nosso cupom de desconto. Bora detectar. Em toda a linha de acessório, detector de metal, tá diretamente com a Minelab. Cara, que bacana, hein. Já pensou? Pois é, cara. A Minelab aí que é líder mundial em detectores de metais. Então, cara, dá uma olhadinha, olha sem compromisso, veja quem sabe aí, entendeu? Você não consegue realizar aquele sonho aí que você tanto deseja, né? Pessoal, não se esqueça, utilize aí o cupom de desconto do Bora Detectar. Pessoal, sinalzinho muito bom aqui ó, 33, 34. Tá bem aqui ó, tá um pouco profundo. Mas dá pra gente tentar cavar nessa terra dura aqui, ó. Ó. Ele tá bem aqui ó, nessa região aqui ó. Ó. Vamos ver se... Ó. Tá vendo ó. Não deu nem sinal no ping-pong, é ter. Sinal aí que ele... Tá mais aí que uns 5 centímetros já de profundidade. Opa. Mas a terra aqui parece que tá mais macia, hein. Vamos lá. Nada, só parece. Tá dura, pior do que tudo. Vamos usar o lado dessa... Dessa parte com a ponta aqui ó. Pra gente dar uma maciada. Vamos dar uma raspada aqui ó. Já começamos a ver o pedaço de construção antiga. Ó. Nem sinal. Vamos cavar mais. Que a gente consegue chegar no objetivo. Vamos ver. Cara. Nada ainda. Nem sinal. Não. Não. Vamos dar uma picada na terra. Dar mais uma raspada. E essa... Numa terra dura, tá pessoal. É essa terra daqui. Ainda mais que ela tem uns dias que não chove. Pensa num negócio duro. Ó. Nada. Ele tá aqui ó. Ele tá aqui. O objeto tá aqui. Ó. Mas. O tanto que a gente cavou ainda não foi suficiente pro... O pinpoint ainda tá pegando ele. Vamos lá. O bom é o quanto que o pinpoint identifica, cara. Que tá próximo. Vamos lá. Abranjar um pouco mais aqui. A área de busca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Ó. Por enquanto nada ainda Ou seja, tá bem fundo Começou Começou, querendo identificar aqui, pessoal Ó, vamos lá Vamos devagarzinho aqui agora Pra gente chegar até o objeto Cara Pode ser outro lacre? Pode Mas olha a história que tá por trás disso Ó Olha a história Olha a quantidade que isso tá aterrado Essa área aqui, pessoal, não foi uma área que recebeu aterro, não Entendeu? Esse objeto aqui Ele foi deixado aqui por cima Da superfície, né? Perdido por cima da superfície E a ação da natureza Com os anos Fez O seu papel aí de Interrando devagarzinho O objeto Ó Tá bem aqui, ó Como que o pinpoint aí é fundamental, né, pessoal? Pra você conseguir localizar Principalmente em área Que a gente tá procurando Aqui objetos, né? Que possa ter um valor Perdido É É fundamental A gente Tentar não danificar O objeto Também, né? Ó Chegando perto De uma pedra Tá aqui ainda Eu não quero bater Em cima Da onde tá o objeto Porque se for uma moeda Pra gente não danificar a moeda, né? Tá bom? Cavando com paciência Tem uma pedra aqui Mas A gente consegue Porcar ela E vamos ver Que a gente consegue Localizar aqui Ó Tá aqui Ainda tá um pouco distante Ainda Cavando mais pra cá Importante também É A ferramenta caber De dentro, né? Aí, ó Vamos ver Se a gente já consegue Enxergar alguma coisa ali Mas Até agora Nada Ó Opa Esse é pitinho Quando começa A querer disparar Dispara Nosso coração Junto Ó Significa Que a gente está Muito próximo Do objeto Então vamos Cavar mais devagarzinho Cara, ó Se for Se for um acro É um acro muito antigo, cara Porque Olha Ó Tá aqui, ó Olha a fundura Que tá esse objeto Vamos Cavando aqui Devagarzinho Vamos lá Ó Vamos cavando É, estão chegando Próximo, né? Deixa eu ver Ó Já estão praticamente Em cima dele, né? Vamos lá Vamos ver aqui Caramba Pensa no negócio Que tá dando trabalho Porque eu não quero Danificar O objeto Também, né? Ele tá aqui, ó Já tá Disparando Já, ó Então já tá Tá por aqui, ó Eu não trouxe o pincelzinho Porque quando que é assim Ainda eu gosto De vim pincelando Tá, pessoal? Porque pode ser Algum artefato histórico Pode ser Alguma coisa Que tenha valor E eu não quero Danificar Ele Ó Tá muito próximo Aqui, ó Ó Vou cavar aqui O objeto Ele tá aqui, ó Agora só Que a gente Não tá conseguindo Ver ele ainda Que eu tô indo Bem devagarzinho Aqui, ó Porque eu não Quero danificar Opa Pegou em alguma coisa Aqui mais duro Ó Bem aqui, ó Deixa eu ver Bem aqui, ó Vamos ver se é Bem aqui Deixa eu pegar em alguma coisa Que é um pouco mais duro Até agora Não tá aparecendo nada Ah lá, ah lá É uma moeda É uma moeda, pessoal Ali, ali Ó Ó, vou posicionar aqui Ali Olha lá, cara Ali Ah, não sabia Que era, cara Olha a profundidade Olha a profundidade Disso Tá, pessoal Olha a profundidade Que tá Essa moeda Olha ali Ali Ó Ó Ah, não Não, cara Ali Olha, olha Olha, olha 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 só, cara É uma moeda antiga, cara Cara, não dá pra ver nem Ó Não dá pra ver nem Que tipo de moeda que é Ó Olha a parte Que tá Essa daqui, gente Olha lá, ó Vinte No reflexo Dá pra você até ver aqui Ó Vinte centavos, cara Mas esse é muito antigo Isso é muito antigo, cara Que massa Ah, cara Aí sim, cara Gostei demais, cara Gostei demais Comenta aí, pessoal É emocionante ou não é? Cara Isso é bom demais Olha aí Que top, cara Resgatando mais uma vez A moedinha antiga Olha a profundidade Diz aqui, pessoal Olha a profundidade Diz aqui que ele pegou Essa moeda antiga Ele pegou essa moeda antiga Que é quase vinte centímetros De profundidade Tá bom? Uma moedinha, cara Olha aí Aí sim, cara Gostei, hein Vamos lá, hein, cara Se isso não merece Aí a sua inscrição O seu like Ó Não sei nem o que merece mais, hein Vamos lá, cara Ajuda a gente aí Ajuda a gente a divulgar Nosso conteúdo Tá bom, pessoal? Que massa, cara Vamos pro próximo achado Pessoal Dá uma olhada aqui Ó Aqui, ó Ah, não, cara Ó Ó Vamos cavar bem devagarzinho Aqui pra vocês verem Ó Ó Pra não danificar ela Ó Ó Vamos limpar aqui Olha só, cara É mais uma moeda antiga Ó É mais uma moedinha antiga Ó Ó Ó Olha só Top Proximidade com a natureza Tá Você tá cavando ali Você não tá pensando em mais nada, cara Você tá pensando só Naquele objeto que você tá achando Que pode ser Resgatando aquela história Então isso é algo que é muito bacana Então isso é algo que é muito bacana Essa proximidade com a natureza Esse tempinho Esse hobby Né Que Que o detector de metal nos proporciona Tanto ele pra hobby Tanto ele pra É Pra linha profissional Então é muito bacana Então é muito bacana, cara Sem sombra de dúvida, né Então pessoal Se você puder aí Dá aquela força pra gente, cara Não esquece de inscrever no nosso canal E deixar aquele like Tá De comentar Comenta aí em qual cidade Que você tá nos vendo, né Se você tem um sonho De ter detector de metal Qual detector de metal Que você gostaria de ter Cara, esse é muito bacana Tá pessoal Só tenho mesmo a agradecer Você que ficou até o final desse vídeo Até o final dessa nova aventura Aqui com a gente Tá, meu Muito obrigado Fique com Deus E até o próximo vídeo